Olá, boa tarde pra você. É quarta-feira, meio da semana e muita coisa boa pra acontecer. Hoje é dia de conversar sobre estilo de vida, de comportamento. E quando esse comportamento em questão é reflexo de um modo de vida, de um ícone da cultura e da arte. É sobre isso a nossa conversa de hoje, como um artista pode ter tanta influência sobre um estilo de ser. Daqui a pouquinho, hein? Fica ligado. Porque a gente começa a nossa tarde com informação. É tempo de muito sol em Manaus, portanto, época de balneários lotados e, consequentemente, alguns incidentes. Para alertar a população sobre as questões de segurança serem seguidas nesses espaços de lazer e diversão, o Batalhão de Bombeiros Especiais do Amazonas realizou um simulado de salvamento de vítimas na Praia da Ponta Negra, em Manaus. Uma pequena distração é suficiente para que o lazer acabe se transformando em uma situação de emergência. Até o fim do mês de julho deste ano, duas mortes por afogamento foram registradas na Praia da Ponta Negra. Em 2015, foram 37 óbitos registrados nos diversos balneários da capital. De acordo com o comandante do Batalhão de Bombeiros Especiais do Amazonas, Major Reinaldo Menezes, No geral, os casos apresentam características comuns. Homem jovem de 18 até 25 anos que estava ingerindo bebida alcoólica ou algum outro material que eu não posso te afirmar. Oito soldados especializados do Corpo de Bombeiros cuidam da segurança dos banistas na Ponta Negra durante os dias de semana. Já aos sábados e domingos, quando o número de frequentadores é bem maior, de 3 a 4 mil pessoas, 20 salva-vidas permanecem de prontidão no posto de monitoramento e em vários pontos da praia. A equipe, especializada no resgate de afogamentos, atende também demandas diversas, como casos de crianças perdidas. Em Manaus, apenas a Praia da Ponta Negra possui posto de salva-vidas. Segundo o comandante Menezes, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e imprudência são fatores determinantes para a ocorrência dos incidentes. Não beber, ou pelo menos não exagerar, se alimentar bem e estar sempre se hidratando, porque essa mistura de bebida, cansaço e falta de alimentação vai causar cãibra e vai realmente ocasionar os afogamentos, e é o que acontece. Rock pode ser uma filosofia de vida? Você se considera fã de rock? E ídolos do rock você tem? Espera um pouquinho que a conversa vai ser boa, porque agora a gente entra no clima de rock e curte um pouco da música da Jet Set em tributo ao memorável David Bowie. E aí E aí E aí E aí Tchut-teatru, tchut-teatru Tchut-teatru, tchut-teatru Tchut-teatru You got your mother in the world She's not sure if you're a boy or a girl Hey baby, your head's alright Hey baby, let's go out tonight You like bands that are playing hard They look dance and they look divine You like bands that are playing hard You know dance and they're going fast They put you down, they say I'm wrong You got your things, they put them on Rebel, rebel, show your dress Rebel, rebel, your face is a mess Rebel, rebel, how could they know It's not a song, I love you so, don't you Rebel, rebel, burn your face You're not sure if you're a boy or a girl Hey baby, your hair's all right Hey baby, let's go out tonight Herança pode ser transmitida de muitas formas Inclusive com a música, no estilo musical ou no comportamento de um ícone da música Assim é o relacionamento dos fãs do roqueiro britânico David Bowie Camaleão do rock, como era conhecido, que morreu no início do ano Desde a morte dele até hoje já foram inúmeros tributos e homenagens Mostrando o legado do ídolo pop David Bowie está sendo lembrado inclusive em um dos eventos culturais dos 120 anos do Teatro Amazonas Por isso que nada mais justo do que falar sobre o que ele deixou aqui pra gente, né? Que inspirou tantas pessoas Então nós vamos falar de David Bowie Meus convidados, sejam bem-vindos o Timóteo, né? Que é arranjador desse espetáculo que já já a gente vai saber um pouquinho mais O nosso querido Marcelo Lima, que já é íntimo, né? Já falou da casa Falou em música, já falou da casa Ele sempre vem aqui com muita história pra contar Chamando, pode vir E mais íntimo ainda, né? O meu personal style, jornalista de moda, produtor do meio de revista de sempre Diego Oliveira E a gente vai falar aqui um pouco da influência do David Bowie Em relação à moda, à música e ao comportamento, né? E no bate-papo entra aí os meus queridos da Jet Set Que fez aí hoje toda uma preparação especial, né? Geraldo, é fã número um também? Sim, sim, bastante Então a gente vai conversar Eu quero começar, vou começar com o Marcelo que trouxe Olha quanta coisa bacana que você trouxe aqui Você realmente é fã do David Bowie, Marcelo? Sim, muito, muito fã Eu sou um fã meio que tardio, né? Porque eu comecei ouvindo Pink Floyd, Queen, Beatles Mas aí, só uns 15, 20 anos depois que eu fui descobrir o que era a música do Bowie E aquilo acabou transformando Tanto a minha... transformou musicalmente, né? Como influência artística também E por que você acha que ele é tão irreverente assim? A gente estava comentando que ele tem alter-egos, não é? E você falou que a cada novo trabalho Conta um pouquinho pra gente Que de repente o telespectador que não sabe também dessa história Era uma... era dele mesmo, né? A característica pessoal dele ser desse jeito Se transformar, se reinventar A cada disco que ele gravava, que ele lançava Ele lançava uma moda diferente Introduzia novos sons na banda dele No som dele E também na vestimenta, né? No modo como ele se apresentava Que ele se vestia Isso tudo ele gostava de transformar A cada disco, a cada era, né? E é exatamente essa influência na moda Na forma de se vestir E até na maquiagem Porque, Di, a gente vê Até na camisa do Marcelo Esse raio A gente vê aqui também no disco Na capa do livro Você pode pegar até, de repente, pra mostrar O que foi isso na história da moda, Diego? Então, Bia, boa tarde O David Bowie sempre vai ser o grande ícone da moda Um cara percussor realmente Hoje nós temos grandes artistas que se inspiram nele E esse raio que ele fez na capa do CD dele Foi realmente um grande boom Quando foi lançado E isso se replicou E ainda se replica até hoje nas grandes revistas Eu trouxe esse macacão maravilhoso Viva esse macacão, continua mostrando Sim, é lindo É uma peça muito marcante do David Que foi um estilista, o Yamamoto Que criou essa peça Que é uma peça maravilhosa Até hoje, assim, todo mundo ainda é muito impressionado Porque é uma coisa muito atemporal Hoje você vê artistas como Lady Gaga Como pessoas que são muito excêntricas Muito extravagantes Mas você não sabe Muitos jovens não sabem Que tem toda uma inspiração A gente tá vendo aí A Gaga no Grammy Se você quiser inspirar Isso foi uma homenagem que ela fez Agora após o falecimento do David E sem dúvida alguma Ela é uma das grandes influenciadas da era do David Bowie Assim, principalmente por mostrar no trabalho Colocar personalidade, verdade Que é o que falta muito nos dias de hoje, né Bia? Então, não só no mundo da moda Mas acredito que num contexto em geral O David é muito importante Com a sua personalidade e tudo mais Daí você vê que não é só a coisa da excentricidade, né Ele também foi um percussor do minimalismo E daí tem a imagem dele, aquela primeira E as outras três são imagens de revistas, né Então ele também foi o percussor disso Aí você vê um desfiles Aí nós temos Balmain Aí a gente tem Miu Miu, Maison Margiela Vários grifes que se inspiraram também no estilo dele Aí as icônicas camisetas que a gente vê até hoje Nas grandes fast fashion Sempre tem uma camiseta do Coma A imagem do David Bowie Que é super bacana Que é um ícone da moda E é super legal, assim Aí, Bia, você vê que foi quando lançou E aí a gente tem ao lado a Kate Moss Que é um grande ícone da moda Maravilhosa Isso vai se replicando, vai chegando nas lojas de departamento E as pessoas vão usando e, enfim É muito legal Aí também, olha, isso é um outro, assim, ponto super fashion dele Que ele usou aquele tapa-olho de pirata Que foi o glam rock que ele deu, assim, super bacana E aí a gente tem a grande inspiração da Lady Gaga Que é o raio, né Que muitos jovens nem conheciam Acham que, ah, é a Lady Gaga Ela é tão maravilhada por ele Que ela chegou a fazer uma tatuagem, você sabe Sim, exatamente Tem uma tatuagem E, Di, deixa eu te perguntar uma coisa Eu acho que conversando e observando toda a história dele A gente vê um artista com um pé no presente, mas no futuro Totalmente Totalmente futurista, né Aquelas imagens que eu mostrei do minimalismo Ele foi o grande percussor da história da moda gênera, né Androgênia que hoje é a gênero Que hoje é a moda gênera, assim Vendo há anos luz na frente Com essa história da roupa, né Claro que hoje ainda não é tão bem explicado Mas ele com toda a sua irreverência já mostrava que Calma, uma roupa não tem, né, gênero Então ele quis colocar isso Tanto ele vai do 8 a 80, assim É uma irreverência incrível Com toda uma informação de moda, de personalidade Como ele também vem com esse minimalismo Que hoje a gente pode entrar nas lojas de fast fashion E você vê, ai, a roupa pra homem e pra mulher A gênera e tudo mais Mas você não sabe de onde veio Então, assim, ele foi um grande cara que ajudou muito nisso Porque ele também tava ali, simplesinho Com um smoking bacana Sempre falando que, ó, isso aqui é de Eu me visto assim, mas também pode ser Pra uma moça Então, assim, isso é muito bacana Eu vou perguntar pro Timóteo E Timóteo, como é que você define o rock do David Bowie? Definir? É Impossível 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 Ele realmente, eu acho que se fosse pra definir Colocaria Camaleão Como ele é chamado mesmo Porque mudou De década após década Foi tudo mudando E escrever Cada década Foi uma coisa bem interessante Pois cada uma tem Realmente uma cara totalmente diferente da outra E é sempre bem emocionante Que a gente tá ligado a isso, né? E você é arranjador de um espetáculo que começou ontem no Teatro Amazonas Em homenagem aí aos 120 anos Conta um pouquinho do teu trabalho nesse espetáculo E o que o público também pode esperar Porque ainda tem hoje e amanhã, né? Tem hoje e amanhã ainda Eu sou violoncelista da Amazonas Flarmônica Eu já apresentei o trabalho de composição com a OCA Que é a Orquestra de Câmara do Amazonas Que tá apresentando o espetáculo junto com a banda Black Star Eu recebi o convite do maestro Marcelo de Jesus Que é o idealizador, o pensador do projeto, né? E ele me deu o desafio de estar escrevendo as músicas pra orquestra, né? E o trabalho foi esse Foram dois meses, um mês e meio, mais ou menos, dois meses De sentar na frente do computador Ouvir bastante as músicas E dividir ela pras cordas da orquestra e a percussão E foi um... Desafio Eu tava conversando com o Marcelo ali fora Ele perguntou como é que foi escrever Black Star Eu falei, cara, pra mim o maior momento Foi aquele clima que acontece no meio da música Que é muito efeito, muita coisa junta E passar isso pra orquestra foi uma grande cabeça quente Fazia com Beethoven jogar um copo de água na cabeça Pra poder esfriar a cabeça Mas muito legal Mas depois que, por exemplo, ontem você viu Qual é a sensação de dever cumprido Como é que foi a recepção do público E eu queria também, já você emendando, fazer o convite Quem ficou curioso, pode conferir ainda Dá até ingressa? Eu acho que tem alguns ingressos ainda Inclusive eu tenho que comprar um pra minha esposa e minha mãe Deixei pra última hora, esqueci, né? Mas o espetáculo tá... Não tem outra palavra, é incrível Eu falei pra Marcelo Eu assisti todos os ensaios da orquestra com a banda E assisti inclusive o ensaio geral Até que foi de manhã Mas nada se compara a assistir ao vivo Realmente tá uma coisa surpreendente Todos os desenvolvidos de iluminação A música O maestro... Eu não vou dizer spoiler Tranquilo Mas o maestro tem... Arranjou várias surpresas lá De dança No meio da música De personagens que aparecem assim no meio do caminho Até uma das músicas O próprio David tá cantando É uma gravação que fizeram Então é uma coisa virtual Tá muito, 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 muito legal Você já foi, Marcelo, ontem? Não, não fui ontem Eu vou hoje Se der eu vou amanhã também Vai gostar Se tiver sexta também eu vou Então lembrando que tá rolando Então o espetáculo Oca está Isso, Oca está Não é? Hoje e amanhã a partir das 20 horas? A partir das 20 horas A partir das 20 horas a bilheteria do teatro Os ingressos estão na bilheteria do teatro E também online Vocês vão? Com certeza É muito fã aqui, não é? E pra você Você como músico, Geraldo Como você vê o David? Ele é um cara que Apesar de como você falou É um cara que era O retrato do tempo que ele vivia Mas no tempo ele refletia o que ia ser feito Há umas décadas Musicalmente ele me influenciou muito A partir do Zig Sardust E The Spiders From Mars Que é um álbum muito fenomenal Gosto muito do Allied Insane também Que é esse álbum que tem na capa O retrato dele com um raio maquiado Mas o The Next Day e o Black Star São realmente assim Um legado que ele deixa antes dele partir Que são incomparáveis São obras que você tem que ouvir do começo ao fim Porque realmente é um testamento assim E eu fui o cara Eu deixei isso aqui pra vocês ouvirem e curtirem Enquanto eu vou partindo Ele fechou a obra, a vida dele A carreira artística dele Fechou como se fosse ele saindo de cena Galera, eu tô indo embora Tchau, isso aqui é o meu encerramento É como se ele tivesse planejado Até a própria morte Porque o Black Star Ele dá essa impressão Tipo assim Quando ele lançou Algumas pessoas não entenderam muito O sentido de algumas músicas Mas aí o disco foi lançado No dia 10 de janeiro Dois dias depois ele faleceu E aí tudo passou a fazer sentido As letras mórbidas Aquele negócio meio carregado Falando de morte O próprio The Next Day Ele já retrata essa melancolia Já era um pouco melancólica Mas no Black Star ele sintetiza tudo Porque ele já sabia que tava doente Ele já sabia que era o último trabalho dele Então ele arquitetou tudo de uma maneira Que quando ele morresse Aquilo fosse o desfecho ideal Pra carreira artística dele E ainda no The Next Day Ele pensou tudo Vou morrer, mas eu vou morrer E ainda no The Next Day Ele conseguiu chocar Com aquele clipe que ele fez Sobre o João Batista Até isso ele pensou Olha só A gente tá conversando aqui Que tal a gente poder Olhar um pouquinho pra ele O telespectador que tá aí Vamos dar uma olhadinha? A gente escolheu uns trechos aí 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 E aí E aí E aí E aí O cara é icônico mesmo Muito admirável E eu prometi Nos bastidores Que eu ia fazer teste Com o Marcelo E aí Eu adoro Fazer essas coisas Com o Marcelo Outro dia eu pedi Que ele viesse com um disco E o Diamond Dogs Que se ele Se você sabia ano E tudo mais E tal Hoje Eu tenho umas perguntinhas Assim Se você vai Você vai dizer pra mim Se é verdade ou mito Bora Antes do verdade e mito A gente sabe Que o David Bowie Tinha os olhos De cores diferentes Mas eu quero saber Você sabe a história Por quê? O que aconteceu? Conta aí É uma história bem Bem básica E Na verdade Ele brigou Quando ele era Adolescente Quando ele era moleque Ele brigou na escola Por causa de Carreira de mulher E aí o cara Foi lá tirar satisfação Com ele E deu um soco No olho dele Básico É Com 15 anos Isso foi É isso Ele já estava Prontando já E é verdade Que ele deve Seu nome A uma faca É Isso aí É porque é o seguinte Quando ele começou A carreira Ele se chamava David Jones O nome artístico dele Era David Jones E aí Nessa época Tinha a banda The Monkeys E tinha também O David Jones Do The Monkeys E aí estava rolando Uma confusão Entre os nomes Aí o empresário dele Muda teu nome Bota outro nome Mais legal E tal E como ele já admirava O Jim Jim Bowie James Bowie Que é um pioneiro Americano Que lutou Na batalha do Alamo E aí ele admirava O cara E também as facas Faca Bowie Que é a faca que o Jim Bowie Ele carregava Uma faca desse tamanho Olha isso daqui Eu juro pra você Não foi nada Compatuado antes Eu tô pegando ele de surpresa Só mais uma surpresa Que eu quero mais música Essa eu quero ver Se você sabe É verdade que ele Recusou o título De Sir Britânico Você sabe disso? É Ele Não quis E não quis mesmo? Não Pra ele Não fez questão O menino É que ele sabe Essas coisas mesmo Geraldo Mais música Por favor Vamos lá E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que é a terceira edição Vamos cobrar aqui a visita do Richard Lewis A gente vai trazendo que um giro cultural Você está intimado para vir aqui para falar da feira A feira vai ser lá na casa dele e tal Há vários expositores vai ter artes plásticas também vai ser muito legal E hoje eu estou pegando o Marcelo tudo de surpresa porque não sabia que eleanut Liberty aqui, adoro fazer isso com o Marcelo Timote, obrigada, desejo muito sucesso aí, tá bom temos aí mais dois dias hoje e amanhã pra curtir o espetáculo programa lindo, deixo um beijo no coração de vocês e amanhã a gente está de volta, tem espaço solidário, está imperdível meninos, mais música Oh, yeah I see you play guitar Jaming good We were waiting ghillie And the spiders from Mars It played in left hand And waited too far Became a special man And wasn't this bad Now Ziggy play for time Street of ice And the truth of Andrew And some cats from Japan He can lick and bust my name And it went into pain He got so lowly man And wasn't playing his band So well are the spiders Amor